Rapaziada e moçada ou mulherada, todo mundo tranquilo e tranquila. A previsão informa que, olha, levar apenas uma blusinha mais grossa, vai? A previsão, sim, é para pancadas de chuva, mas só para o final da tarde. Então, ontem eu ouvi o Tony Canaã, que veio aos estúdios da Band, da rádio, ele dizia que a prova começa mais ou menos 1h20, mais ou menos. Aí termina mais ou menos 4h20. Então, se a previsão, é previsão, não é ciência exata, hein? De chuva só ao final da tarde, ah, demorou. Tempo seco, festa, alegria, Fórmula Índia na Band, Rogério Vieira. Vamos aí com os mecânicos. Rogério, apareça. Quero perguntar a você. Estou aqui, pois não, pode olhar ao meu lado o engenheiro canadense, pode falar. Vamos lá, manda para o ar então. Você consegue entrar num carro ou não dá? Não dá, né? É pequenininho, parece um caiaque, né? Deixa eu perguntar para ele. Eu acho que dá, sim. Será? Getting the car here. Eu queria te ver dentro do carro. Ele falou que... Is that right? Falou que dá para entrar num carro, sim. Então vai lá. Deixa eu ver. Vai entrando, cuidado com a caixinha aí do retorno. É, exatamente. Vamos ver, vamos ver. É pequenininho. Olha, eu comparo... O Renato vai me ajudar aqui? Tá bom. Pode falar, pode falar. Eu comparo a um ca... Eu venho de Santos, né? Eu sou do mar, né? Olha lá o que você vai falar. Ah, sou do mar, então você é... Não, não sou nada. Eu sou do mar, hein? Lá, eu fazia muita competição de caiaque, né? Competia, treinava. E o caiaque é apertadinho. Eu entrava ali, caramba, justinho, né? É mais ou menos o caiaque aí, esse espaço ou não? Exatamente, Fachouli. Olha, ele é bem justo. E ele é feito para a medida exata do piloto, né? É verdade. Então pera um pouquinho que eles estão ajustando para poder entrar. Ok. Olha, me tira desse cantinho, mas deixa eu sair mais de lá. Isso, é mais legal. Vou tirar o sapato. Olha lá, tira o sapato aí. Direto. Você não tem a chulé. Ok, tira o carro aí. Não, tranquilo. Porque... Olha, Fachouli. Vai lá. É, não é tão simples não, Renatinho. Segura para mim por gentileza. Isso, Renatinho. Ajuda aí. Vamos lá. Justifica o salário. Espera aí que agora o sapato desapareceu daqui, mas a gente vai conseguir. Espera aí que ele vai colocar o fone de novo para poder me ajudar. Eu vou entrar no cockpit. Vai. Renatinho me ajuda aqui. E Fachouli, você observa que é o seguinte, olha, você praticamente, você veste o carro. Você fica, você, quanto tem de altura, você fica com as pernas esticadas, não? Eu tenho 1,75 de altura, olha só. E dá para esticar a perna assim ou fica muito apertado? Dá para esticar. Olha o meu pé ali, Fachouli, olha aqui, olha. Ah, beleza. Você fica deitado, completamente deitado e você veste o carro. Quer dizer, tudo contribui para a aerodinâmica também. Mas é bem apertado, viu, Fachouli? Uma outra pergunta. São 8h46, olha a hora, olha a hora. O Brasil inteiro assiste hoje num horário atípico em função do casamento real. Mas com o jeito band, com o jeito primeiro jornal de ser. Para quem por acaso não sabe, ninguém é obrigado a saber tudo, né? É tudo na mão o controle, né, Rogerião? É tudo na mão, né? É, aqui a gente tem uma noção do câmbio, Fachouli. Tem as borboletas aqui, vê se o meu sistema consegue mostrar. Eles estão ligando também agora aqui os identificadores, os leitores, né? Olha aqui a acelera, por exemplo. Aqui acelera no pé mesmo, o acelerador aqui. O câmbio, a marcha fica aqui, olha. Aí? Desmarch, vai. Ah, acelera no pé, não é tudo na mão? É, não, acelera no pé e aqui você troca as marchas, olha. Para cima, né? E a outra aqui, a outra borboleta lá de esquerdo. Para baixo, isso goes down, né? É, essa aqui para baixo. E essa daqui para cima. E aqui, te dá a leitura da que marcha que você está utilizando, temperatura. Todas as informações que o piloto precisa durante a corrida. Tá, por exemplo, um carro vai em média... Em média não, os carros têm cinco marchas, não é isso? É, carro vai, mecânico. Esse tem marchas, não. Como é que funciona assim? É bem pergunta de leigo e para o Brasil inteiro que nos vê. Rogério, diga aí. Esse aqui é um carro com seis marchas, Fatioli. As borboletas aqui funcionam para cima, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí você muda a marcha. Isso, e aqui vai reduzindo as marchas no carro. Ele te dá a leitura de velocidade, leitura também da temperatura do carro, não é? Mas é super apertado. A Bia conversava com a gente durante a semana e falou que no retão dos bandeirantes, que é essa reta da marginal, o carro chega até 320 km por hora. Mas o Scott Raymond falou que em circuitos canadenses, em circuitos ovais, melhor dizendo, chega até 380 km por hora, Fatioli. Ó, fazer o seguinte, para você desencaixar do carro, eu já volto com você. Muito legal, Rogério. Beleza, ótimo, vem cá. Já, já o Rogério Vieira volta ao vivo, olha aí. Imagens externas, tem até um solzinho hoje em São Paulo, caramba, ainda bem, né?